Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é que o meu Deus pensa de mim A minha vida está na casa do Senhor Me lembro muito bem de onde ele me tirou Projeto falido que ele investiu A construção da minha história que ele subiu A galeria dos vencedores recebou pra mim O lugar, vitórias e conquistas me fez avançar Mas o meu trofei será mais tempo a passar Eu estou com tanta história ao encontrar O maior troféu é o único da vida O maior troféu é o único da vida O maior troféu é o único da vida É a certeza que meu vida me chama O maior troféu é saber que eu tinha O coração é o único da vida E a eternidade será seu começo Quando o meu rei seu abraçar Aleluia Mas o meu troféu Será que o meu rei seu abraçar E eu surto a história O maior troféu é tudo em toda a vida Saber que o meu comércio está escrito Aleluia E Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia Quando você mexe eu irei cantar O maior troféu é o meu rei seu abraçar Aleluia 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 Se a gente eu irei cantar, vem e vai dizer que só morrer, quando o meu mestre eu abraçar, quando o meu mestre eu abraçar, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar.